O protesto resultou em quilômetros de congestionamento na BR-316. Com o trânsito parado, foi o jeito descer dos veículos e aguardar a liberação da pista. Com a morte do rodoviário José Valdeci Farias Brito, amigos, colegas de trabalho e moradores fizeram protesto contra a falta de segurança. Revoltados com o crime, decidiram interditar os dois sentidos da BR no quilômetro 25. A liberação das pistas foi depois de duas horas, mas a manifestação continuou em frente ao prédio da Prefeitura de Benevides. Benevides era grande amigo, o Valdeci é um grande amigo meu, como meu, como de outros que conviveram com ele. Ele era pai Sandu, era remista, mas isso não importa, porque ele era um cara exemplar, um cara 100%. Pode perguntar para qualquer um aqui que conheceu o Valdeci. Ele não merecia morrer dessa bandeira que ele morreu. José Valdeci, motorista de ônibus, foi morto a tiros durante assalto a um coletivo na noite de segunda-feira. Uma hora depois do assassinato, a polícia prendeu Jackson Oliveira da Silva, acusado de participação no crime. Mesmo reconhecido por testemunhas, nega as acusações. Foi você que atirou? Não. Você foi reconhecido? Foi, está me reconhecendo, mas não fui eu. Ele deve estar me confundindo com o meu irmão, mas não. Nesta terça-feira, Valdeci completaria 58 anos. Acabou engrossando a lista de vítimas da violência urbana. Entre os que sobreviveram a assaltos, está o ex-colega de trabalho, Manuel Costa. Escapou da morte pelo menos cinco vezes. Ele e outros moradores do município vivem com medo da ação dos bandidos. Eu já fui assaltado cinco vezes nessa linha de Castanheira-Benevides. Nós pedimos providência imediatamente que chega de assalto e pessoas morrendo sem precisão. A população afirma que não há policiais suficientes para segurança na cidade. Foi exatamente próximo a um antigo posto policial, estava ativo. Aí o que aconteceu? O prefeito fechou, o posto policial não existe mais, colocaram segurança. Somente segurança desarmada e estão roubando frequente perto do próximo posto policial. E na hora do ocorrido, cadê a polícia? Duas viaturas só, com quatro policiais e cada VTR. Durante o protesto, momentos tensos. Manifestantes ameaçaram invadir o prédio da prefeitura. Depois das negociações com a polícia, a situação foi controlada. Elegimos uma linha de ação conjunta com os rodoviários. Nos passaram umas informações, locais de horários, trechos, que são mais frequentes os roubos. E nós vamos traçar uma linha de ação do policiamento nesse sentido, de coibir esses assaltos. Para um segundo momento imediato ainda dessa semana, nós pedimos a eles uma reunião com a categoria dos rodoviários para que nós pudéssemos fazer um diagnóstico dessa situação juntamente com eles. Porque o que eles nos revelaram? Que tem muitos assaltos que eles deixam de registrar a ocorrência. E aí não chega ao conhecimento da polícia. Com essa reunião nós vamos ter esse diagnóstico e o trabalho vai ser mais eficiente. E aí Obrigado.